Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago e nesse vídeo eu vou estar jogando aqui, tá, uma Liga Estelar aqui pra vocês. Também vou estar dando algumas dicas, tá, que eu já dei dicas, já fiz um vídeo, tá, como você vai pegar a skin da nossa lula gostosa. E cara, nesse vídeo eu vou estar jogando aqui com vocês e também passando muita raiva porque eu vou jogar aleatório sozinho, né. Então, as chances de dar muito ruim são muito grandes, então já aproveita e já deixa seu like e bora pro sofrimento. Então vamos ver qual que vai ir, cara. Caça Estrelas e Estação Seca. Bom, vamos lá, né, meu nobre. Bom, a gente começa primeiro. Eu não vou banir a Piper, no caso eu vou pegar a Piper aqui, deixa eu ver aí. Eu vou pegar a Piper e vou fazer que eu vou banir, mas não vou banir, mentira, eu vou banir sim. O que eu vou pegar é o Chique, meu nobre. Mano, se eles deixarem, provavelmente eles não vão deixar. Provavelmente eu acho que eu vou de Nani, a Nani é bem forte. Ou Belly, a Belly também é bem forte, tá. Ou até Brock vai saber que eles vão banir. E não baniram o Chique. Partiu, então, Chiqueão. Partiu, partiu, meu nobre. Coraçãozinho, escudo, já tá tudo ok. Inclusive, né, essa engrenagem de coração, velho. Essa vida, mano, comba demais com o poder da estrela, mano. É muito top. E o mano, eu não sabe o que escolher, vamos. Nossa, o cara não tem um Brawler upado, velho. Mano, não tem Brawler upado, meu nobre. Não joga, é tão simples. Cara, mano, o cara não tem um Brawler. Ai, é difícil, né, meu nobre. Não, o cara... Nossa, o cara me pega a pouco, é sério. Nossa, tá, mas o Pouca... Mais ou menos, cara. Se eu sabia focar nesse Pouca Deus. Nossa, do ainda. Tá, esse Stu vai ficar me focando. O cara pegou o Leon. Tomara que esse cara saiba jogar de Leon, porque Leon não é muito bom. Tá, então vamos ver. Ele recebeu um Bump na engrenagem dele, então... Ele fica dois segundos mais invisível. E vamos lá, né, cara. Eu tenho que tomar cuidado desse Stu, porque se esse Stu pegar o Super, ele pode avançar em cima de mim. Então eu vou tentar pegar a cabeça o mais rápido possível pra tentar ganhar. E, cara, o básico da Liga Estelar, velho, é tu pegar a Counter, né. E eles fizeram muito bem isso daí, né. Ai, cara, vai ser difícil. Vamos lá. Vamos minar as partes ali. Sempre de dois ataques. Não gasta todos os ataques. Assim, é um louco. Olha o que eu falei. Olha o Stu. Beleza. Vamos jogar aqui. Tá. É, esse Stu aí vai, 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 vai encher a paciência, cara. Ai, vai dar ruim. Morre. Aí, beleza. Matei o Stu. Na verdade, ninguém roubou minha kill. Desgraçado. Vamos lá. O povo tá lá. Tá ganhando. Boa, o povo tá de dano, né. Melhor ainda. Se assim, ele consegue dar um pouquinho mais de dano, né. Então, isso aí vai ser muito bom. Eu morri. Ih, não peguei o super. Sério. Não, eu peguei o super. Eu peguei o super, tá bom. Tá, o Leon tá até que posicionando bem, mas a coisa do Brock meio que cautera esse trilhito dele. Então, não serve pra quase nada, né. Tá, agora... Mano, agora não tem mais a minha paredinha. Eu vou ter que ir pro outro lado. A gente tá ganhando. Então, é só manter a pressão. Cara, na defensiva a gente é melhor, porque tem um tick, né. E, opa... Tá, beleza. Boa, matou o Brock. Ih, tranquilo. Nossa, o cara foi reto pra cima de mim. Guardei a cabeça pra ele e ganhei. Aí foi o Leon ali, atrapalhou. E o cara conseguiu ganhar a primeira vitória. Vamos lá. Vamos lá. Cara, tá dando bom. Eu achava que ia dar ruim, porque, né, geralmente, pouco não dá muito bom, não, né. Mas, tá dando bom, então vamos lá, né. Vamos lá. Vou tentar minar esse lado aqui, ó. Por conta do... O estúl tá lá no meio. Vou tentar minar esse lado. Cara, o jeito que tu vai jogar, de tick, é literalmente isso. É minando o lado e possibilitando que os adversários peguem alguma coisa. Entendeu? Assim é a melhor coisa. E é. Ah lá. Você não vai conseguir matar. Por pouco. Beleza, acalmou. Ok, matei. Não. Ah, aí não tem como, cara. Lenço, tiro carregado da Bia, não tem como. Tá, mas vamos lá, vamos lá. Tá. Ó, sempre deixando um lado coisado, boa. Legal que eu tô só pokeando, né, os caras que tão matando. Que é bom, né. Beleza, ganhamos. Cara, ganhamos. Ganhamos. É sério isso. Achei que a gente ia perder, a gente ganhou. Beleza. Ok, vamos lá. Campo de tiro, meu nobre. Cara, eu não sei qual brawn eu vou pegar. Acho que eu vou pegar uma Nanny. Na verdade eu vou banir o Tiki, que os animais começaram no primeiro e eu não quero me estressar, né. Então vamos banir o Tiki. Beleza, eu quero já banir o Tiki. Então vamos banir, deixa eu ver. Cara, Nanny é bem forte. Eu vou fingir que eu vou banir a Piper só pra não banir a Piper, porque eu quero jogar com ela. Vamos banir o Brock. O Brock é meio cálcer da Piper. E vamos ver Jessica. Tá, aparentemente o cara... Mano, vamos atibia, cara. Vai atibia que é sucesso. Não vai de Daina, cara. Não vai de Daina, meu nobre. Ah, velho, o Dynamite no campo de tiro, meu. Nossa, esse cara é pro play, né, velho. Tá, Edgar. É, Edgar eu vou pra cautelar nós dois, né, mas eu tenho a pistolinha, né, a pistolinha da Piper, então tá de boa. Tá, o cara cruzou o Grey. O Grey também é bom, né. Você tem que ter uma mira boa, né, uma mira top de mim, enfim. Cultizão, cultizão também até que é bom, tem opções melhores, né. Mas, deu isso. Vamos lá, né. Cara, vai ser muito chato, mas vamos tentar, né. Vamos indo com o dobro, ok? Então, vamos lá. Cara, vai ser complicado. Mano, vai ser complicado porque o cara pegou um Daina, velho. Mano, se ele tiver de Daina Jump ainda, mano, eu nem vi ali, eu não sei o que eu quis ver, mas, mano, se ele tiver de Daina Jump, ele viu pior ainda, né. Tá, errou. Ah, acertou. Boa, já uma kill garantida. Boa, opa, já tomou o capão da Piper. Ficou louco popular, mas esse Edgar aí, Edgar aí, vai dar ruim. Não vou abrir essa parede, cara, porque sabe como é que é, né. Piper, quanto mais aberto é o mapa, mais ela vai ganhar. Beleza, boa foi. Foi embora o... Ai, 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 ai. Capão, vem cá, cultizão. Nossa, se eu tivesse o... Mísselo teleguiado dela, cara. Aí sim, ó. Ai, beleza. Ai, ai, ai. Olha a vida dele, cara. Ah, se eu tivesse teleguiado, velho. Vamos lá. Beleza. 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 Rainha tá... Tá com uma rainha, tá... Tá 70. Vamos lá. Beleza. Tomou. Não. Ai. Torreta, torreta, torreta. Mata, quebra essa torreta. Ok. O pior é que eu tô com muita estrela, cara. Se eu bobear aqui, eu dou um monte de ponto pra ele. Nossa, espera aqui. Aí, boa. Uff. Tá, mano. O Edgar tá jogando nada, né? O Edgar tá horrível. O Edgar consegue calterar nós três. Nós três? É só o Edgar pular no Dainé e no Griff que o Edgar passa a boa, velho. Eu não sei por que o Edgar não tá fazendo isso. Parece que é só eu que sou bom de Edgar, né? O resto é tudo ruim. Mas vamos lá, né? Vamos lá que a rainha do Cacestrelas está posta. Vamos lá. Ó, o Edgar já nasceu aqui do meu lado. Provavelmente ele vai tentar me pular. Se ele pular em mim, eu tenho a minha pistola ali. Então eu só jogo ele pro lado. Vem cá, Edgar. Eu não sei se ele tá com um culo de dano, cara. Também tem isso. Tá. Beleza. Corre, cara. Pegou ou não pegou, velho? Como que não pegou? Tá com decisão. Tá com decisão. Uou! Eu vou ir pra cima porque ele tá com pouca vida, então. Nossa, a Deferta vai dar mil de dano. Cara, quem disse que ela tá... Com quatro mil de dano brincando na moita, velho? Tá louco. Uma vez eu tava jogando uma partida que eu tava jogando com Barley. E, cara, um ataque meu perto da moita era hit kill, velho. E aí? Era hit kill. Opa! Olha só. Que double kill linda. Vamos lá. Beleza. Opa. Não vai se esconder daí, não, minha filha. Não vai se esconder daí, não. Não sei por que que eu se esconder. É que é ouro dois, né? O ouro dois tem cada cara bizarro. Tá louco. Tá... Morreu. Boa. Boa, moleque! Mano, como que a gente ganhou? Mano, esse Edgar jogou horrível. Esse Edgar foi horroroso, esse Edgar. Se ele jogasse bem, ele conseguia matar nós três brincando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. E, cara, vai lá no meu grupo do Discord que tá rolando um sorteiozão maroto. Então eu aposto que você não vai querer perder. Vai lá no link do Discord na descrição. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Um grande abraço. Fui! Fui! Fui!